O Sique é o Alibá O Sique é o Alibá O Sique é o Alibá Morra o amor O Sique é o Alibá 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 Porra o amor Musique ou animada Musique ou animada Musique ou animada Porra o amor . Nem berlamo Chberam O amo Chberam O arroi Le este Ela é ali o ronumou pitori O ronjitete quem mata morimo Usei kewali balan Ei, usei kewali balan 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 O ron, roonjitete Nunca laissez caer na motivação Agu nchiche yege pita uisha kanana Kave usakwe bu simu kwa Musiki wa nevada Kave izika ye na modimo Agu nchiche yege pita uisha kanana Kave usakwe bu simu kwa Musiki wa nevada Agu nchiche yege pita uisha kanana Agu nchiche yege pita uisha kanana Musiki wa nevada Kave usakwe bu simu kwa Agu nchiche yege pita uisha kanana 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 Leandro, Leandro Leandro, Leandro Saga, Saga Saga, Saga Usike wali bala Usike wali bala Kwaneshu, Usike wali bala 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 Amém